Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfirio e está no ar o STJ Notícias. E nessa edição você vai ver. Um sobrinho entrou na justiça para cobrar dos tios o que gastou com a tia. E o STJ decidiu, ele não tem direito ao ressarcimento. Você ainda vai saber como foi a audiência pública sobre corretagem. Quem deve pagar as taxas relativas à venda de um imóvel? Aqui no estúdio vamos receber um especialista para responder as dúvidas sobre o FGTS. Quem tem direito? Como acompanhar os depósitos mensais da empresa? E quando se pode retirar o valor? O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Segundo o IPEA, 43% das famílias brasileiras têm dívidas. Muitas vão parar na lista de maus pagadores. E em alguns casos, o assunto chega à justiça. Uma em cada dez pessoas que estão com o nome sujo tem pouco ou nenhum conhecimento sobre o orçamento mensal da própria família. 40% dos inadimplentes não sabem quanto gastam por mês nas contas básicas. 53% não sabem quais despesas podem ser cortadas. E 33% fecham o mês no vermelho. Hoje no Brasil, segundo o último estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, 43% das famílias têm dívidas. Para os especialistas, isso é reflexo da falta de educação financeira. Porque depois que o consumidor tem o seu CPF anotado e ele não tem mais crédito para comprar prazo, não tem crédito para ter cartão de crédito, vai ser cassado o cheque especial, ele vai aprender na prática como tem que fazer educação financeira. Não existe educação financeira no Brasil. A Larissa está passando por um problema daqueles. Ela atrasou o pagamento de uma dívida e acabou com o nome no Serviço de Proteção ao Crédito. Quitou a dívida, mas quando precisou usar o nome, a surpresa, ele continuava sujo. Como nada foi resolvido, o jeito foi procurar a justiça. A audiência de conciliação está marcada para o final do mês. A dor de cabeça continua, mas ela já aprendeu a lição. Como ocorreu esse problema, eu passei a estudar um pouco mais a respeito. Então eu sei que certas atitudes eu não deveria ter tolerado ali no momento, no banco, né? O atendimento, eu não deveria ter tolerado aquele tipo de atendimento dispensado. E outra lição também, é claro, é a organização financeira para não precisar passar por esse tipo de transtorno, né? E o Superior Tribunal de Justiça já tem entendimento consolidado nos casos em que o nome de uma pessoa acaba entrando na lista de maus pagadores por engano, ou mesmo depois de quitado uma dívida. Quando há anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando já existe uma inscrição antiga. É garantido apenas o direito ao cancelamento da negativação. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que internação de menor infrator deve ser cumprida imediatamente, mesmo em caso de recurso. A decisão foi tomada durante o julgamento do habeas corpus de um adolescente que praticou roubo usando arma de fogo. A defesa queria que ele respondesse em liberdade até a decisão final. Mas a terceira sessão do STJ entendeu que a internação deve ser cumprida, assim que determinada, mesmo havendo recurso. O relator do caso, o ministro Rogério Schiette, disse que a medida socioeducativa não representa punição, mas um mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade. Ele destacou ainda que a internação imediata não fere a regra jurídica, que diz que ninguém será considerado culpado até a sentença final. Antes, a apelação, você poderia apelar em liberdade, ou seja, para ter internação exigiria o trânsito em julgado, assim como ocorre também com os adultos. Hoje, o STJ flexibilizou essa interpretação, permitindo que, em alguns casos, o jovem frator pode ser internado antes de ser julgado a sua apelação. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e a Associação Instituto Prêmio Inovare assinaram acordo de cooperação. A ideia é modernizar o judiciário e fortalecer a mediação para desafogar o fluxo de processos. A parceria entre Infam e Instituto Inovare é para trocar experiências e divulgar ações que aprimorem a atividade judicial, a modernização dos serviços judiciários e o fortalecimento da magistratura. O acordo foi assinado pelo ministro Humberto Martins, diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e pelo diretor-presidente do Instituto Inovare, Sérgio Renu. Um dos temas discutidos com essa parceria é a mediação, onde os conflitos são solucionados com acordos. Esse processo vai ajudar a desafogar o número de ações que chega à Justiça todos os dias. Em agosto, o Conselho da Justiça Federal vai realizar a primeira jornada para tratar da prevenção e solução extrajudicial de letígios. Vamos realizar cursos em parceria com relação à mediação, vamos realizar atividades no campo da formação de formadores de juízes e vamos encontrar cada dia mês caminhos juntos para solucionar e cada vez mais fazer com que a sociedade possa acreditar no poder judiciário brasileiro. O Prêmio Inovare tem como objetivo identificar, premiar e principalmente divulgar práticas inovadoras que contribuem para aprimorar a qualidade e modernizar a justiça no Brasil. Nós pretendemos trabalhar conjuntamente para a implementação de medidas que tragam melhoria para o funcionamento do judiciário no Brasil. Na medida em que são duas instituições com credibilidade e reconhecimento no ambiente do sistema de justiça, nós acreditamos que o esforço conjunto pode sim trazer como resultado uma vantagem, uma melhoria bastante importante para o judiciário no Brasil. Olá, eu sou Fátima Uchoa e trago para você agora alguns destaques da semana na Rádio do Superior Tribunal de Justiça. FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Este é o tema do STJ Entrevista. O especialista vai falar sobre esse direito dos trabalhadores que se tornou obrigatório a partir da Constituição Federal de 88. No programa Antes e Depois da Lei, o assunto é Estatuto da Juventude. Você vai relembrar um pouco da história dos movimentos juvenis que ganharam as ruas na ditadura militar no Brasil até as conquistas atuais de direitos, como a carteira estudantil e o passe livre, por exemplo. No Minuto do Consumidor, vamos falar dos direitos de quem possui o serviço de TV por assinatura, dicas sobre o que fazer e como não ficar no prejuízo se os canais da TV pararem de funcionar. Isso e muito mais. Você confere na programação da Rádio Justiça, 104,7 FM Brasília e também no site stj.jus.br. E no próximo bloco, nosso assunto é FGTS. Aqui no Estúdio Comigo, uma especialista tira dúvidas de telespectadores. Eu volto já. O STJ julga e combate crimes de tortura. No Brasil, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave, causando sofrimento físico ou mental para obter informações, castigar ou como medida preventiva, é crime de tortura. Não tem fiança. E se o condenado for funcionário público, perde o cargo automaticamente. Nem sempre as vítimas vão para o hospital. Muitas vezes, o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que têm direito a tratamento digno. Mais que merecer, toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias e para falar de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Você sabe quem tem direito a ele? Quando é possível retirar o valor? E o que fazer quando a empresa não faz os depósitos mensais? Acompanhe agora na reportagem de Kátia Gomes. Kátia trabalhou durante dois anos em uma empresa de informática. A filial em Brasília fechou e ela foi demitida. O alívio veio depois de sacar o dinheiro da rescisão. Ainda mais que eu tenho uma filha e sem trabalho, eu acho importante esse dinheiro guardado para me resguardar futuramente. Tiago também sacou o valor do FGTS e faz planos com dinheiro. Vou pagar a prestação do carro, uma só, porque é pouco. Dá para dar uma aliviada em um mês. O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é um dinheiro separado todo mês pela empresa em uma conta para o trabalhador. Esse valor fica em uma espécie de poupança e corresponde a 8% do salário do funcionário. Se ele for demitido sem justa causa, pode sacar o dinheiro. Todo trabalhador contratado pelas regras da CLT, a consolidação das leis do trabalho, trabalhador rural, temporário, avulso e atleta profissional tem direito ao fundo de garantia. Quem ocupa cargo de diretor não empregado pode ser incluído no sistema a critério do empregador. O dinheiro é retirado na maioria das vezes para comprar imóvel, quando a pessoa se aposenta ou é demitida do trabalho. O valor pode ser sacado assim que a empresa comunica à Caixa Econômica Federal da demissão do empregado. Hoje, por exemplo, se ela tiver o contrato rescindido sem justa causa, o seu próprio empregador, ou seja, a empresa, já nos informa e quando o trabalhador comparece a uma agência da Caixa, a um lotérico, ele já saca o valor. Isso acontece no prazo máximo de 5 dias. É importante que o funcionário monitore se o depósito na conta é realmente feito todo mês. O extrato pode ser acompanhado pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, por mensagens via celular ou ainda recebido em casa a cada dois meses. Para isso, basta ligar no telefone 0800 726 0101 e solicitar o envio do extrato. A Caixa lançou a primeira versão da APP do FGTS direcionada aos trabalhadores. Ele baixa esse aplicativo e ele tem como acompanhar a todo momento a sua conta vinculada. Se a empresa não depositar o dinheiro, o funcionário pode comunicar ao sindicato da categoria de forma anônima. Outro canal de denúncia é a Superintendência Regional do Trabalho. Se o empregador não faz esse depósito, ele pode ser obrigado a fazer ou por uma fiscalização do Ministério do Trabalho, que é quem é responsável pelo fundo, ou então por uma decisão judicial na Justiça do Trabalho. Se a pessoa saiu da empresa e demorou a perceber o erro, pode recorrer à Justiça. Edivaldo viveu esse drama. Ele trabalhou em uma emissora de TV durante 19 anos. Nos últimos dois anos de trabalho, a empresa não depositou o valor do FGTS e o caso só foi resolvido na Justiça. Comecei a notar que um mês eles depositavam, outros não depositavam e fizemos um grupo na época e entramos com um advogado na Justiça, com a ação. Na época nós levamos quase dois anos, eu e esse grupo, para receber. Entramos com um advogado particular e formamos um grupo e entramos. Na época foi um montante bom, não consigo recordar, mas foi um bom dinheiro. A gente até que faleceu, está aguardando, não sei se os herdeiros vão conseguir recuperar esse dinheiro, não sei. Para não sofrer mais com isso, agora Edivaldo está esperto. É um dinheiro que é super importante e eu acho que até hoje em dia eu já tenho esse hábito de estar sempre conferindo, né? Se está sendo depositado ou não, porque depois para você correr atrás é um pouco complicado. Nós colocamos esse assunto nas redes sociais e muita gente que nos acompanha teve dúvidas. Por isso, convidamos a advogada trabalhista Raquel Rieger para responder essas perguntas. Raquel, seja bem-vinda ao STJ Notícias. Muito obrigada. Vamos para a nossa primeira pergunta? É do Facebook. É a Luziane Freitas. Ela fala, tive câncer de tireoide e já consegui sacar o FGTS. Hoje faço o acompanhamento. Tentei sacar novamente o fundo e foi negado. Informando que só era liberado quando não há cura. Procede ou não? Ela quer saber se pode requerer judicialmente. Pois então, a lei do FGTS, ela prevê casos específicos em que o trabalhador pode utilizar, então, seus depósitos de FGTS que estão na conta vinculada. Os casos de câncer estão ali exatamente previstos, assim como casos de HIV, por exemplo. E até mesmo doentes já em fase terminal. O que acontece é que, se não houver um laudo médico dizendo que essa doença continua a existir, pode haver aí uma negativa da Caixa Econômica Federal, que é quem administra os depósitos em relação a esses saques. É isso. Nossa segunda pergunta é da Fernanda Lima. Ela fala, se o trabalhador decidir abrir a própria empresa e mesmo assim continuar empregado, ele perde o direito ao FGTS? Pois então, na pergunta da Fernanda, o que acontece é o seguinte, se o vínculo de emprego continuar, então, os depósitos de FGTS continuam também a serem depositados. Se a pessoa deixa de ser uma empregada e aí se torna proprietária de uma empresa, aí ela é uma autônoma e, no caso, não vai haver o direito ao FGTS. É isso. Vamos para a próxima. Anderson Salles, o que a pessoa deve fazer quando o FGTS está sendo recolhido, mas não está sendo depositado. Se não está havendo depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador na Caixa Econômica e ele precisa ir até uma agência da Caixa e verificar esse extrato, se está havendo esse pagamento ou não, se não for possível resolver de uma forma administrativa, conversando com o seu patrão, aí é preciso que você entre com uma reclamação trabalhista para cobrar, então, esses depósitos. O que é importante salientar aí é que, pela lei do FGTS, a prescrição para cobrar esses depósitos não realizados era de 30 anos, ou seja, naqueles vínculos de trabalho bem longos, o trabalhador tinha mais tempo para cobrar esses depósitos. A partir do final de 2014, o STF decidiu que essa prescrição é apenas de 5 anos. E por quê? Porque o FGTS, os depósitos de FGTS, são considerados parcelas trabalhistas. E se a prescrição, o tempo que o trabalhador tem para exercitar, para exercer o seu direito, é de 5 anos, então, essa prescrição deveria ser de 5 anos. Então, esse é um alerta que eu faço, que as pessoas realmente verifiquem seus extratos e cobrem logo, caso não esteja acontecendo. Nossa próxima pergunta é sobre a revisão. A Laís Souza quer saber quem pode pedir a revisão do FGTS. Durante um bom tempo, especificamente desde 1999 até 2013, a TR, que é a taxa referencial que a lei do FGTS previa como correção para esses valores que estão lá depositados na Caixa Econômica, ela praticamente zerou, ou então ficou bem abaixo da inflação. Então, na verdade, quem tinha um vínculo de emprego, uma carteira, sua carteira de trabalho assinado nesse período, desde 1999 para cá, pode requerer, então, a revisão desses depósitos do FGTS com base em um índice que seja diferente da TR, que seja maior do que a TR. Agora, essa discussão, ela está, por enquanto, aguardando julgamento no STJ, porque houve um recurso repetitivo e, por enquanto, nós não sabemos ainda o que é que vai acontecer em relação a esse índice. É isso. Nossa próxima pergunta é do Avelásio. Estou de licença há mais ou menos um ano. A empresa continuará a pagar o meu FGTS? Aí a resposta, infelizmente, é depende. E depende de quê? Da natureza desse afastamento do Avelásio. Se o Avelásio sofreu um acidente de trabalho, aí o empregador dele, o patrão dele, é obrigado, sim, a continuar a fazer os depósitos de FGTS. Se for um auxílio-doença, que é uma outra modalidade de afastamento, aí esses depósitos não são devidos. Então, tem que ver a natureza desse afastamento dele. Nossa próxima pergunta é sobre aposentadoria e envolve aposentadoria por invalidez. A Sassa quer saber como que faço para sacar o FGTS. No caso da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria, segundo a lei do FGTS, é uma das modalidades para se fazer a movimentação, então, dos valores que estão lá depositados. E aí, sim, ele precisa ir até a Caixa Econômica Federal, levar consigo o documento do INSS, que comprova que ele está aposentado por invalidez, e aí ele pode fazer a movimentação, então, desses valores. É isso. A próxima pergunta é da Elisabeth. Ela explica a situação dela, ela fala. A Elisabeth fala que trabalhou 30 anos no serviço público e se aposentou. E quando foi sacar o FGTS, não tinha nada para receber. O que ela deve fazer? Aquela mesma situação no início? Na verdade, aí a gente precisava saber se a Elisabeth, se ela era servidora pública, e aí servidores públicos não têm direito ao FGTS. Ou se ela era uma empregada pública, ou seja, se trabalhava em uma empresa pública regida pela CLT. Todo trabalhador com carteira assinada, regida pela CLT, tem direito ao FGTS. E se ele não foi depositado, então tem que entrar com uma reclamação trabalhista para cobrar esses depósitos. Aí vale de novo aquele alerta. O prazo agora é de cinco anos. A lei previa antes que era de 30 anos. Então, no caso dela, que tinha um vínculo tão longo, se ela for realmente uma empregada de uma empresa pública, ela tem que entrar com uma reclamação trabalhista mais rápido possível para cobrar, porque ela só terá o direito aí nos últimos cinco anos, infelizmente. É isso, Raquel. Muito obrigado por esclarecer todas essas dúvidas dos nossos telespectadores e internautas. Eu que agradeço o convite. E olha, daqui a pouco, o sobrinho não tem obrigação de alimentos com a tia. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Não sai daí, eu volto já. O STJ julga e combate crimes de tortura. No Brasil, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave, causando sofrimento físico ou mental para obter informações, castigar ou como medida preventiva, é crime de tortura. Não tem fiança. E se o condenado for funcionário público, perde o cargo automaticamente. Nem sempre as vítimas vão para o hospital. Muitas vezes, o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que têm direito a tratamento digno, mas que merecer. Toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que sobrinho não tem obrigação de alimentos com a tia. Entendo o caso julgado na terceira turma. Você sabe como a Justiça define obrigação de alimentos? Quem pode receber esse tipo de auxílio? Tudo que a pessoa necessita para viver, basicamente, isso se aplica muito quando há o dever de alimentar dos pais com relação aos filhos. E o Código Civil, em vários dispositivos, estabelece isso. Nós temos a própria lei de alimentos. É dos pais com relação aos filhos. Isso que é o mais comum. Os filhos com relação aos pais, os irmãos com relação aos irmãos. Basicamente é isso. O Código fala em ascendentes com relação aos descendentes, os descendentes com relação aos ascendentes. Então entra aí também os avós, por exemplo. Na linha ascendente, nós vamos pensar em extremos, os bisavós, a depender. Aqui no STJ chegou um recurso de um sobrinho que pedia o ressarcimento dos valores gastos com a tia. Ele custeou tratamento médico, remédios, sepultamento e até cuidados com os animais de estimação. Tudo deu mais de 13 mil reais. Depois que ela morreu, ele entrou com a ação de cobrança contra os tios, irmãos da mulher. Alegando que o que ele pagou foi obrigação de alimentos. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que as despesas pagas pelo sobrinho não foram obrigação de alimentos, não. Mas se a tia tivesse deixado uma herança aos irmãos, eles teriam sim que usar o dinheiro para ressarcir os gastos dele. Só que não foi o que aconteceu. O recurso foi julgado pela terceira turma do STJ. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, manteve o mesmo entendimento da Justiça Paulista. As despesas pagas não foram consideradas obrigação alimentar. Portanto, ele não tem direito de receber os valores que gastou. O STJ decidiu suspender o benefício de gratuidade de justiça de um médico em Minas Gerais. Entendo o caso na reportagem de Damaris Bubans. Você sabe o que significa gratuidade de justiça? Não. É uma justiça gratuita? Justiça gratuita, não. Defensoria pública. De acordo com o Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça é um benefício concedido a pessoas de baixa renda, que precisam recorrer à justiça por algum motivo. O Estado arca com os custos do processo, como taxas e honorários advocatícios. O Estado tem que prover isso. Por quê? Porque senão a pessoa acaba sendo prejudicada no exercício do direito de procurar a justiça. É isso que o Estado não quer. Que a pessoa fique alheia e que ela deixe de procurar a justiça por uma questão financeira. Recentemente, o STJ julgou o caso de um advogado que busca receber os honorários de um médico comparado pela gratuidade de justiça. O médico perdeu uma causa na justiça e foi condenado a pagar os honorários advocatícios da outra parte, a vencedora, que é o chamado honorário sucumbencial. O advogado que ganhou a causa tem direito a esse pagamento. O problema é que a justiça mineira havia garantido ao médico o benefício da gratuidade e suspendeu o pagamento dos honorários. Mas aqui no STJ, a decisão foi alterada. No recurso analisado pela terceira turma, o advogado alegou que o médico teria condições de pagar os honorários, que poderia comprovar a renda do profissional de saúde e ainda que ele tem várias propriedades. O relator do caso, o ministro João Otávio de Noronha, concordou com os argumentos. Ele esclareceu que a parte amparada pela gratuidade pode ter o benefício suspenso caso haja alteração da situação financeira. Assim, o processo deve retornar à justiça mineira para ser analisado. O STJ realizou mais uma audiência pública. Dessa vez foi para discutir a legitimidade da incorporadora responder pela restituição das taxas de corretagem. Veja como foi. A audiência foi dividida em painéis. Participaram autoridades, representantes do setor imobiliário e dos consumidores. A discussão é sobre a responsabilidade do pagamento de taxas, como a SAT, Serviço de Assessoria Técnico Imobiliária. A taxa é usada para pagar advogados da construtora por terem redigido o contrato de compra e venda do imóvel, além de corresponder a serviços relacionados ao negócio. O debate foi necessário depois do grande número de processos sobre o mesmo tema e a necessidade de abordagem técnica da questão. Essa questão tem suscitado muita controvérsia em todo o Brasil. São milhares de ações judiciais em andamento. E por isso, por solicitação do Tribunal de São Paulo, nós afetamos alguns processos como recursos repetitivos para apreciação pela segunda sessão do Tribunal. Expositores explicaram a importância da cobrança para os corretores de imóveis e, por outro lado, por que ela é considerada abusiva para os consumidores. Toda essa cobrança de corretagem de site, toda essa transferência para o consumidor, isso viola o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Primeiro porque falta transparência na relação. Muitas vezes o consumidor só sabe que vai ter que pagar isso quando está fechando a venda. Muitas vezes existe um contrato entre a incorporadora imobiliária e esse contrato estende para o consumidor, que é um terceiro, e não teria que estender, ele não tem força para isso. E muitas vezes ele é pego totalmente de surpresa. O representante do Conselho Federal de Corretores de Imóveis afirma que o profissional presta uma assessoria e precisa receber por isso. Muita gente confunde atividade de corretagem imobiliária com atividade de venda. O corretor de imóveis não vende, ele faz uma assessoria, tanto para quem compra quanto para quem vende. O nosso negócio é prestar assessoria técnica a ambas as partes, não deixando aquele que compra pagar mais do que vale, nem deixar aquele que vende vender por preço inferior ao que efetivamente vale a sua propriedade. Depois dessa audiência, a segunda sessão do STJ vai julgar um recurso repetitivo, ou seja, todos os casos relacionados ao tema que chegarem à corte terão o mesmo entendimento. A terceira sessão do STJ definiu que atos cometidos na adolescência podem servir como argumento em processo judicial sobre o perigo que o réu representa à sociedade. Foi o que aconteceu com um homem em Minas Gerais, acusado de mandar matar uma pessoa por causa de dívida de droga. Foi decretada a prisão preventiva, já que ele havia praticado infração quando era menor de idade. A quarta turma julgou um recurso que questionava uma cláusula contratual de locação de lojas em shoppings, impedindo comerciantes de alugar duas lojas no mesmo centro de compras em uma determinada distância. Os ministros não consideraram a cláusula abusiva, já que não causa prejuízos aos consumidores. E na terceira turma, os ministros decidiram que filho maior de idade pode receber pensão alimentícia desde que comprove a necessidade do auxílio ou que frequenta curso técnico ou universitário. Eles julgaram o caso de um jovem com quase 21 anos que cobrava pensão do pai no valor de R$ 52 mil. A Justiça gaúcha determinou o pagamento e o pai recorreu ao STJ. Os ministros determinaram que o processo volte ao Tribunal da Justiça do Rio Grande do Sul para que o filho comprove a necessidade da pensão. E o STJ Notícias fica por aqui, mas eu já convido você para acompanhar o programa da semana que vem. O assunto vai ser polêmico, relacionamento poliafetivo, quando duas ou mais pessoas se relacionam em comum acordo. O tema foi parar no Conselho Nacional de Justiça, que deve fazer uma audiência pública. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande a pergunta para a gente na página do STJ no Facebook ou pelo WhatsApp. O endereço e o número estão aí na tela. Obrigado pela companhia. Tchau!